Olá, Conta em Cria, o programa quinzenal do Guia Parental está no ar. Hoje o nosso debate é um pouco tanto polêmico, mas é necessário. Hoje o nosso tema é o uso de tela na infância, na adolescência e na vida adulta. Quem já se inscreveu no canal, nosso muito obrigada. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso YouTube, apoiando o nosso projeto. Siga a gente lá no Instagram e também no Spotify. Se você gostar, curta, comente e compartilhe com mais mães e pais. Com vocês, o nosso elenco, a historiadora Juliana Freitas, a publicitária Mara Sartori, a educadora parental Vanessa Sêmula e eu, Dani Medeiros, jornalista e realizadora aqui do Guia Parental. Para você conhecer um pouquinho mais a gente, acesse o nosso link que está aqui na descrição do vídeo. É indiscutível que as telas já fazem parte da nossa vida, né? E quando nós falamos em telas, a gente quer dizer TV, celular, tablet e esses dispositivos digitais. Agora, com o mundo pandêmico, a gente presencia um aumento de 48% na percepção da importância dos serviços de telecomunicações no Brasil. Segundo o levantamento do Boston Constant Group. Quem está levando a sério a emergência sanitária e está realmente isolado, encontra nas telas um caminho para essas limitações impostas pela pandemia, né? Quem faz home office, as aulas remotas, tendo consultas por telemedicina, vendo os familiares, os amigos também, por videoconferências para amenizar um pouquinho a saudade, fazendo compras dos alimentos, de roupas, vestimentos, etc. Tudo a gente está fazendo online. Então, o uso, ele está muito mais intenso, principalmente pelos adultos. Eu acho que é um excelente momento também para nós debatermos um pouco a importância do uso correto e saudável das telas. Dito isso, a gente percebe que antes os pais, eles conseguiam terceirizar muito mais o tempo dos seus filhos. E agora, não mais. Então, toda a informação, ela está acontecendo agora, né? O que queremos levantar hoje no nosso programa é não apontar dedo para pais e mães que usam as telas, né? Mas o nosso intuito aqui é a gente discutir o equilíbrio, né? Porque a gente também está nessa leva. Então, a gente está num país com uma estimativa de 200 milhões de pessoas. E dessas, 65 milhões são crianças e adolescentes. O que corresponde a 34% da população, sem contar toda a diversidade social e econômica, né? Então, Ju, nós estamos em plena transição comunicacional, ainda produzindo muitos dos dados para que os pesquisadores futuros tenham sobre experiência de usuário no mundo digital. Mas a gente já pode ver que essa nova experiência de uso constante e ininterrupto, ela já se consolidou com a pandemia, né? Se a gente tinha alguma dúvida que a comunicação ainda estava em transição, agora a gente tem certeza que está consolidada. O que será que a gente pode esperar dos pais diante de tantos desafios? E, entre eles, as telas. Pois então, nos últimos anos, as telas passaram a fazer parte da nossa vida de uma maneira indiscutível, né? Como que mesmo trouxe. Mas a gente não sabe muito ainda qual é o impacto real sobre elas, né? Então, na época da minha graduação, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre mídia e o ensino e tudo mais, ainda tinham algumas dificuldades da gente encontrar essas pesquisas, né? Esses resultados. Hoje, já não é mais tão difícil assim. A Organização Mundial da Saúde, né? Junto com inúmeros grupos de pediatras no mundo todo, eles não têm mais medo de dizer que não existe exposição segura para crianças menores de dois anos às telas, né? As pesquisas nos dizem isso. Não quer dizer que todos nós conseguimos seguir isso. É muito difícil. Num momento de pandemia, mais ainda. Porque as telas nem sempre é um desenho animado. Às vezes é uma videochamada com o avô, com a avó, né? Então, acredito que o momento pede que a gente encontre qual é a hora certa de você falar olha, agora cabe uma tela. Agora, não. Aonde que é só o nosso cansaço e aonde, de fato, é um momento onde vai existir algum benefício mútuo, né? Então, essa reflexão, a pandemia nos trouxe ela de uma forma muito mais urgente. Já era algo que nós devíamos fazer sempre, mas agora esse confinamento, né? E as telas, como a única maneira da gente se conectar para fora da nossa porta, acaba trazendo isso de forma muito intensa, né? Então, acho que não quer dizer apontar os dedos, né? Como tu disse para todo mundo que tem filhos menores de dois anos. Mas é importante que a gente tenha em mente esse dado. É importante que a gente saiba que existem, sim, os danos, né? E que isso seja uma medida importante para a gente buscar, né? Fazer com que a criança não esteja o tempo todo frente às telas ou frente às telas sem uma reflexão sobre isso. Eu acho que esse é o ponto inicial do nosso papo aqui e acredito ser bem importante, né? A Organização Mundial de Saúde traz essa orientação. Não tem tempo de tela saudável antes dos dois anos. Vanessa, a gente sabe, né? Que a maioria de nós está se reeducando em tudo quando se diz parentalidade, né? As telas também não são diferentes. Essa mediação parental, ela é fundamental. E mais importante ainda, eu acredito que seja a nossa própria mediação, né? Porque nós estamos também um pouco viciados, né? Convenhamos e confessemos. Então, é muito fácil que bebês e crianças se vestirem também. Não é mesmo? Sim, sim. Inclusive, eu até queria conversar com vocês aqui um pouco de um relato pessoal, né? Porque o Enzo, ele foi uma criança viciada em tela. E foi muito engraçado de como isso aconteceu sem eu perceber. Então, quando o Enzo nasceu, eu comecei a estudar bastante, né? Para a parentalidade. E nesses estudos vieram todos os estudos que a Ju comentou, né? Sobre os danos. Eu sabia que menor de dois anos era realmente ter um dano bem intenso. Na parte cognitiva, de formação, enfim. De atenção, concentração, foco. A parte científica, eu sabia toda. Inclusive, até na hora de amamentar, eu não ficava no celular. Porque tinha as ondas que poderiam interferir na formação celular. Então, tudo isso, teoria linda, né? Sabia tudo. Só que o cansaço veio, né? Dentro de casa, o cansaço veio. Grupos de mães. E aí, de certa forma, eu comecei a ouvir de mães assim. Ah, mas um pouquinho pode. E aí, eu comecei a me permitir esse pouquinho também, né? Ah, um pouquinho para eu descansar. Porque senão eu piro. E realmente, a gente pira mesmo, né? E aí, eu comecei esse pouquinho, pouquinho. Só que eu fui nesse pouquinho, pouquinho, pouquinho dando, né? Ah, eu vou rapidinho só para eu conseguir tomar um banho, né? Aí, eu vou colocar aí na tela para eu conseguir tomar um banho. E quando eu me dei conta, eu não conseguia mais nem escovar o dente dele sem televisão. E aí, eu comecei a perceber que tudo que eu fazia, eu colocava televisão. Meio que a televisão abduzia ele ali, né? Para eu conseguir tomar conta do corpo dele. Para eu conseguir que ele faça o que eu queria que ele fizesse. Então, para tomar banho, para escovar dente, para fazer a limpeza nasal, para dar remédio, para comer. Eu tive muita dificuldade para comer. Então, eu comecei a usar a tela para meio que ele ficar passivo, de fato. Porque a tela deixa a gente, né? Passivo no filme da televisão ali. Recebendo, abduzido, vivendo aquele mundo ali. E o que está ao redor, a gente desconecta do que está ao redor. E a criança fica vulnerável. Você pode fazer tudo o que quiser com ela ali. Então, eu acabei usando. E aí, teve uma vez que eu viajei. E para onde eu fui, eu fiquei num quarto que não tinha televisão. E aí, o Enzo saiu do banho. E a gente não conseguia trocar. A gente não conseguia enxugar, colocar praus, escovar dente, passar fio dental. Fio dental. Então, não. Passando cinco dias sem passar fio dental nele. E aí, eu falei para o meu marido. Gente, a gente está viciada na tela. É muito mais fácil a gente colocar a tela do que lidar. Do que, né? Porque ele está escovando o dente. Mas ele está aprendendo sobre escovar dente. Ele está entendendo que é um momento importante. Inclusive, um momento de conexão. Não. Entre a gente, o nosso momento de rotina, que também pode ser de conexão. Ele não estava aprendendo isso. Ele estava fixado na televisão. E foi a partir daí que eu fui fazendo desmame. Eu chamo de desmame da tela. Então, eu fui tirando ele. Porque eu percebi que era muito mais conveniente. Eu já não estava mais naquele momento de que eu vou colocar a tela. Porque eu até falei no programa anterior, né? Que o meu lema aqui. Eu coloco tela quando eu me sinto mais perigosa do que uma tela. Então, quando eu sei que eu vou gritar, que eu vou... Enfim, vou escorregar bem legal. Eu prefiro colocar uma tela. Sair de cena. Respirar do que eu estar ali humilhando. Enfim, dando sermão. Batendo, gritando. Seja o que for. Então, só que daí eu percebi que eu estava muito além disso, sabe? Eu fui comer... Eu me descei. Então, é engraçado como a gente perde o time. Porque é muito mais fácil mesmo. A criança, realmente. Para comer no restaurante. É muito mais... É muito mais cúmodo. Então, é importante a gente entender... A gente olha até de chupeta virtual, né? Porque daí... A criança chora, a gente coloca a chupeta. A criança chora, a gente dá tela. Porque é mais difícil lidar com aquele sentimento. Trabalhar com a criança. A emoção, a vontade, né? Que não é tudo naquele momento. A frustração. Porque agora é hora de escovar o dente. Não é hora de brincar. Então, é muito mais difícil a gente lidar com essa frustração da criança. A gente não tem ferramenta. A gente está sempre assim. Nesse dia, nesse mundo correria. Ainda isso foi antes da pandemia, tá? Imagina uma pandemia. Então, a gente rápido vai, realmente, para o caminho mais fácil. Porque a televisão é o caminho mais fácil. Isso é indiscutível, né? A criança, realmente. A tela, o movimento. Tudo da tela envolve a criança de um jeito. E que a criança negocia tudo. Inclusive, até fazer todos os cuidados da rotina. Então, é bem interessante a gente, realmente, começar a analisar. O quanto que a gente também vicia essa criança. É engraçado que depois a gente fica, não conversa mais. Quando vira, né? Quando fica maiorzinho, a criança está direto no videogame. Está direto na televisão. Não conversa mais em casa. Mas quem foi que começou a disponibilizar também isso, né? E na intensidade que é. Eu também aqui, às vezes, eu mesma, me policio. Eu, né? Gente do céu. Porque a gente trabalha com isso, né? É muito mais difícil de você. A Mária também trabalha com marketing. É muito mais difícil você desligar o celular. Você ficar assim, não, não vou olhar nada. Não vou olhar meu Instagram. Porque, às vezes, alguém manda uma mensagem no Instagram. E se você demora para responder, já fica. Nossa, mulher. Então, se o mundo também está vindo em uma velocidade. Que está pedindo das empreendedoras. Principalmente das autônomas. Uma agilidade que é desumana. Não tem como você estar ali, né? 24 horas. Ou pedidos que vêm às 11, meia-noite. Ou de madrugada. Então, a gente também é muito... Eu acho muito importante nós, como pais. Como ser humano, né? Também ter esse cuidado com si. Para não ficar também tão no celular. Às vezes, a gente deixa de ficar com o marido. Conversando. Fazendo alguma coisa. Porque está fixado ali no celular. Ó. Com relação a essa questão de WhatsApp. E a gente ter que atender na hora. Eu só peço uma coisa para vocês. E se vocês não interiorizariam isso que eu estou falando. Uma hora vai vir alguma situação. Que vocês vão falar assim. Nossa. A Mara tinha me falado isso aí em 2021. E é 2030. E agora que eu vou fazer. Então, façam já. Não é normal vocês ficarem full time no WhatsApp. As pessoas têm que entender. Têm que aceitar. E têm que normalizar. Que você só vai responder o WhatsApp. No momento que você estipular que é o seu. A cada duas horas, você vai lá e olha o WhatsApp e responde tudo. Porque senão você não é produtiva. Se você ficar... Se você ficar... Eu não sou assim. A Dani sabe disso. Sábado e domingo eu fico com quem? Dani. Pode responder. Com o Samuelzinho. Com o Samuel. Então, assim. Eu não respondo. Ah, você quer a produtividade da Mara? Você vai ter de segunda a sexta. Das duas da tarde até sete horas da noite. Aí você pode me usar. Pode comer minha alma. Levar minha alma embora. Agora, fora desse horário, eu não respondo mais. E também, mesmo nesse horário, eu não fico ali toda. Nossa. A pessoa acabou de responder um segundo depois. Ah, ah. Eu tenho que ser produtiva. Outra coisa. Estou em reunião com, sei lá, a minha equipe. Gente, acostumem vocês todas a fazer um teste. Faz um teste e depois vem e me conta. Conta aqui nos comentários. Me conta e faz esse teste. Fala assim, gente. Hoje eu vou ter que encerrar essa reunião uns 10 minutos antes. Então, vocês sejam breves. Porque eu preciso fazer aquela tarefa X. Aí vocês nomeiem a tarefa que vocês têm. Que certamente vocês têm. As pessoas vão começar a te dar mais valor. Elas vão falar assim. Nossa. Ela tem coisa pra fazer. Vamos agilizar. Porque se você é uma pessoa que... Não, vamos fazer a reunião. Vamos. Vamos fazer tal coisa. Vamos. Está sempre disponível. Então, isso significa que você não tem o que fazer. Você não está... Ah, então ela está sempre disponível. Está sem serviço. E não é verdade. Só que nós, mulheres, somos acostumadas a falar sim pra tudo. Então, assim. Façam esse teste. Em reunião, pede pra sair 10 minutos mais cedo. Porque você tem tal tarefa pra entregar. Se mostre responsável. As pessoas vão começar a te dar mais valor. E chega desse negócio de ficar atendendo o WhatsApp toda hora. Porque a gente não é... Eu nem sei. Não tem nenhum paralelo pra dizer. Senão a gente não é produtiva. Aí começa a ficar louca. Entendeu? E outra. Ah, é isso. Acho que o recado é esse. Quando a gente pensa que a gente está o tempo todo trabalhando ali nas telas. Utilizando computador, tablet, telefone. É muito importante a gente perceber que as crianças aprendem na imitação. Então, não adianta a gente, enquanto eles são pequenininhos, criar toda essa regra. Não pode. Só pode meia hora e tudo mais. Criar essa estrutura que traz esse rigor. E depois, na adolescência, ou depois em outras idades, a gente não vai mais conseguir fazer isso. Eles já vão ter autonomia. Eles já vão ter toda uma argumentação. E, inclusive, vão utilizar o seu comportamento como uma forma. Se você pode. Por que eu não posso? Outro dia, a Mariana perguntou. Mas, mãe, se eu não posso, por que você está no telefone? Eu falei, está certo, filha. Daí eu desliguei meu telefone e fui ficar com ela. Eu disse que ela não podia pegar. E eu peguei o meu. Então, acho que são coisas que a gente tem que fazer essa reflexão. Eles estão sempre nos observando. Então, parte pela nossa postura primeiro. Mara, você já comentou que o Samuel não curte tela. Aleluia, irmãs. Mesmo você não incentivando, mas mesmo você ofertando. Isso é muito bom. Você acha que as telas falam mais sobre os pais do que sobre as crianças? Ai, eu não sei. O que acontece? Samuel não é o menino de tela. Aqui tem tela. O tablet, que era meu antes dele nascer, eu dei para ele. A tia dele deu um celular velho para ele. Então, às vezes eu coloco, mas ele não gosta, gente. Ele é um menino, assim, o aplicativo do Samuel é lama. O aplicativo do Samuel é minhoca. Hoje ele estava cavucando o quintal, pegando minhoca. E aí, eu tenho uma amiga que é rica. Rico é tudo excêntrico, né? Ela me deu uma reborn, que custa super caro. Assim, ela deve estar me ouvindo agora. Mas, assim, ficou guardada numa caixa há anos. Era uma reborn. Assim, me desse R$1.800 em dinheiro, eu comprava uma passagem. Mas lá me deu uma reborn. E o Samuel descobriu essa reborn nesses dias. E ele brinca com ela. Boneca caríssima, está toda suja. E hoje ele foi apresentar. Ele chama de filha. A minha filha. Ele foi mostrar a minhoca para a filha dele. Então, é isso que o Samuel gosta. Ele gosta de pé, ele gosta de minhoca. Ele gosta de pegar tatu bola. É isso que ele gosta. Aí, o que acontece? Faz uns dois meses, nós tivemos um grande problema aqui, que era sono. Ele estava dormindo duas horas da manhã. Só que ele ia dormir, ele ia dormir às duas e acordava onze da manhã. Só que eu não acordo às onze da manhã. Meu corpo até é tranquilinho. Eu dormiria até meio dia sem problema nenhum. Eu sempre fui muito dorminhoca. Mas por conta de trabalho, essa coisa de estar disponível, eu não posso acordar às onze horas da manhã. Respondeu o chefe, que de repente mandou uma mensagem às oito. Então, a gente... Só que eu estava percebendo que ele estava com tela à noite. Entendeu? Então, assim, depois que passa, o sol vai embora, não dá mais pra brincar lá fora. Ele entrava e eu dava a tela. Erro meu, menino. Acordava totalmente, né? E aí, o caos estava instalado. Eu não conseguia mais desligar ele. Enfim, daí tirei a tela. Usei um argumento de que eu... Porque, assim, aqui é tudo prefeito, né? Por conta da pandemia e tal. Aí, eu falo assim, ah, o prefeito recolheu tudo, filho. Tablet do Samuel, recolheu o celular da mamãe. Ai, recolheu. E ele gosta de alegoria, assim. Se eu falar assim, não pode explicar, mesmo me explicando, ele faz um escarcel. Agora, se você pega e explica toda uma história rocambolesca, ele aceita melhor. Aí, eu falei que o prefeito passou aqui, levou o tablet, levou o celular da mamãe. E eu também, não mexo mais. Guardei na gaveta de calcinha, porque não mexe lá. Guardei tudo lá. E aí, gente, em três dias, o menino tá dormindo. Nove e meia da noite. E acordando oito e meia, nove horas da manhã. Então, assim, tá perfeito. Eu tô dormindo bem de novo. Então, assim, tela é prejudicial, sim. A resposta, se tem a ver mais com o comportamento do pai e da mãe, eu não sei. Ou da criança. Eu acho que criança gosta de brincar. E a gente que coloca pra eles, como eu coloquei, como a Vanessa colocou. Então, assim, só que a gente tem que escolher nossas guerras, entendeu? É isso. Escolha de batalhas, exato. É, a Sociedade Brasileira de Pediatria sugeriu até numa nota recente, que se chama Recomendações sobre o uso saudável das telas digitais em tempos de pandemia da Covid-19, que os pais se atentem aos seguintes itens. Primeiro, é tempo pra saúde, destacando exatamente o sono, né, alimentação e brincadeiras. Dois, o tempo para os relacionamentos afetivos das crianças e adolescentes, né, principalmente as crianças abaixo de cinco anos, que precisam ter mais esse contato, né, e que precisam também conviver através das telas, né, pra ver os seus avós, ver os outros familiares, os amigos. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, né, que não se deve mudar a limitação de horas de exposição às telas a crianças de menos de dois anos, como a Juliana falou, né. Sendo liberado, mas eles liberaram, liberaram apenas pro uso efetivo de gerenciado pelos pais. Então, que seria esse, né, esse contato com os avós e com a família. Nas outras idades, é importante combinar um tempo mínimo, né, pra que isso sempre seja saudável e sempre tenha alguma monitoração. O terceiro item que eles levantaram é o tempo funcional pra assistir às aulas, né, fazer as pesquisas e as tarefas. O quarto tempo, o quarto tempo era pra família. E o quinto tempo pra lazer. E o sexto tempo pra segurança de cuidados e atenção para proteção e privacidade. Eu acho que é principalmente pros adolescentes, né. Aqui eu acho que o ponto principal, né, Ju, seria essa organização mais consciente de uma rotina, né, porque com certeza, quando o adulto, ele está consciente, fica muito mais fácil, né, de se trabalhar com a criança e com o adolescente. Com certeza, sim. É a gente que tem que fazer essa reflexão, porque nós somos os adultos da casa, né, somos nós que conseguimos construir, né, todo esse processo da rotina e dialogar com eles. Então, acho que passa pela gente primeiro. Eu sempre fui uma pessoa que... a televisão fez muito parte da minha vida. Eu era aquela criança que acordava de manhã pra tomar café da manhã com a Xuxa, sabe? Então, seguia toda aquela rotina, né, dos desenhos em sequência, à noite, as sequências do desenho da TV Cultura, né, então isso fez parte de mim. A minha família é uma família que a televisão está sempre acesa. Ela está sempre ali, mesmo que não tenha ninguém assistindo, mas tem sempre aquele barulho de televisão no fundo. E como, né, eu já tinha algumas pesquisas por conta da minha formação acadêmica dentro da ideia da mídia, quando chegou a Mariana, eu comecei, opa, peraí, eu acho que eu tenho que refletir sobre como que eu uso a tela, né, porque eu conheço essas pesquisas e não quero simplesmente colocar ela ali frente à tela o tempo todo. Então, foi aí que eu comecei a pensar. O meu marido, ele não tem muito essa conexão com tela, sabe? A família dele não é uma família que assiste, ele também não gosta. Então, era mais uma questão comigo mesmo, né, porque a televisão estava ali ligada porque eu ligava, né? Então, a gente acabou tomando essa ideia e, claro, com a chegada do bebê, a gente não tem mais muito tempo para ficar na frente da televisão também, né? Então, foi uma escolha nossa, nós tiramos a TV a cabo, a televisão está ali só para a gente assistir os canais de streaming e aí a gente foi reduzindo e eu fui percebendo o tempo que eu perdia na frente da televisão. Porque, às vezes, eu estava ali meia hora, só trocando de canal. Não fiz nada meia hora olhando a televisão, né? Então, quanta coisa eu podia estar fazendo? Então, foi uma tomada de consciência minha de eu me reeducar, de eu pensar sobre essas telas. E isso foi passando, consequentemente, para a minha filha. Então, eu não precisei criar uma rotina fictícia, fake, para a criança, né? Foi a casa que tomou toda essa reflexão. Então, acho que foi muito interessante. E hoje, eu gosto de pensar que a ideia, como vocês falaram, são as batalhas, né? Então, não dá para a gente, o tempo todo, achar, não, zero telas. A gente precisa, na nossa vida, sempre vai ter um momento ou outro que a gente vai ter que ligar a tela, a gente vai ter que colocar ali. Então, que a gente escolha com sabedoria esses momentos, né? Que a gente escolha com sabedoria o conteúdo que as crianças vão estar assistindo, né? Então, eu acho que a tomada de consciência está aí, né? É um desafio, mas o desafio está aí. Não tem como a gente simplesmente dizer que não quer telas e deu. É mais complexo do que isso. Também, eu acho que, às vezes, se a pessoa fica muito radical em relação às telas, até prejudica um pouco, né? Porque, uma vez, por exemplo, nós fizemos um evento lá em casa, até do Guia Parental, que era de reunir as mães empreendedoras e os filhos. Era uma feirinha que a gente tinha feito, né? Só de mães empreendedoras. Então, assim, foi muitas crianças. Foram muitas crianças. E aí, na minha sala, deixei a sala aberta para as crianças, fiz, tipo, uma brinquedoteca e desenho na televisão e esbrinquedaiada, tudo, né? E aí, uma das mães, ela era totalmente radical em questão de tela. Então, ela não deixou a menina ficar lá na sala brincando com as crianças. E, assim, só depois que acabou o evento que eu fiquei sabendo que aconteceu isso, que se não teria remanejado, feito alguma coisa, né? Mas eu fiquei assim, gente, como, né? Que loucura. Ela não deixou de jeito nenhum a menina ir lá na sala, onde estavam todas as crianças brincando, pulando no sofá. Assim, nem estavam vendo tela, na realidade. Estava ali musiquinha, né? As crianças estavam brincando, brincando de casinha. Eu deixei vários brinquedos, todos especiais. E a menininha não pôde entrar. Então, também, às vezes, a gente tem que dar uma flexibilizada também, né? Pensar também... Não tem como, né, gente? Televisão vai ter... Porque acaba que as regras e os limites que a gente constrói na nossa família, dentro da rotina, elas têm que ser realistas. Porque, se não, a gente vai segurar uma regra extremamente rígida e vai chegar um momento em que eu vou ter que perder essa batalha. Eu vou largar a mão e aí o efeito vai ser pior. Então, quem sabe, é convidar a criança a essa tomada de consciência junto com a gente. Ela entender que, olha, aqui em casa, nós não assistimos tela o tempo todo. Mas, se você vai na casa de um amigo, se você vai numa festa e tem a tela, bom, outras pessoas têm outras regras. Outras pessoas têm outras rotinas, né? Então, é importante que a criança conheça e tome pra ela esse entendimento e essa consciência, né? Que não seja só o pai impondo pro filho. Acho que é importante essa flexibilidade, esse diálogo dentro da rotina. E assim também, eu acho que, por exemplo, o meu esposo foi uma criança que não tinha televisão em casa. Não tinha aparelho de televisão em casa por motivos lá dos pais deles, né? E, assim, sempre quando a gente fala assim, assunto de infância e tal, toda vez eu sinto, assim, um certo... Sabe aquele chorinho que fica preso aqui? Porque daí, quando ele ia na casa de sei lá quem, ele via lá a TV e ficava deslumbrado. E coisa que pros primos e tal, era algo comum. Então, assim, eu acho que, assim, tem um psicólogo aqui de Ribeirão Preto que ele fala assim, educar filhos é traumatizá-los, né? De alguma forma você vai traumatizar seu filho. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas algum trauminha você vai colocar. Então, assim, o que as meninas falaram aí é verdade. Eu acho assim, pra que você, sabe, colocar uma cortina no rosto da criança de que aquilo não existe? Aí ele vai encontrar isso em algum momento e vai falar, nossa, gente... Igual a minha esposa. Nossa, escondeu de mim que isso tinha. E fica aquela mágoa. Custa explicar pra criança que tem horário, que isso, que aquilo... Não, é dar mais trabalho, né? É mais fácil você colocar na caverna ali, colocar a criança de costas pra caverna e falar assim, Isso daí é sei lá o quê, entendeu? Eu, Mara, seguindo o seu anel que você estava dizendo, a gente podia falar agora um pouquinho sobre essa seleção, né? De bons programas, de bons jogos, sempre a gente analisar as faixas etárias, né? Como a gente já falou em outros programas aqui. Os pais, eles precisam sempre estar atentos também às mensagens subliminares e também às propagandas, né? Então, acho que é legal também a gente ter esse discernimento, né? Pra conseguir fazer essa monitoração de uma forma mais saudável, né? É verdade. Como eu sou mãe de primeira viagem, eu não sabia que o YouTube, ele tinha uma classificação... Assim, o YouTube é uma coisa e o YouTube Kids é outra coisa completamente diferente. Então, assim, tem muitas mães que... Mãe, pai, todo mundo, né? Tio, que dá o celular na mão da criança e a criança vai lá no ícone. Porque eles já sabem o que é YouTube. Só que o YouTube, ele é um terreno sem lei, né? Eu não vou entrar no mérito de falar o que que tem e o que que não tem lá dentro. Mas tem muita coisa que tem e que o YouTube sabe que tem. Que a gente, às vezes, coloca ali uma classificação. Olha, faz uma sinalização, mas ele finge que não vê, né? Mas o YouTube Kids, ele além de ser só pra criança, tem... Quando você se cadastra e você coloca o seu e-mail, né? O responsável, o seu e-mail, sua senha direitinho, você vai lá e coloca a classificação etária. Então, assim, antes, quando o Samuel tinha o YouTube Kids, aparecia de tudo lá. Inclusive, coisinhas de conteúdo um pouco mais, assim, pré-adolescente, né? Eu falei assim, nossa, daí é meio estranho, né? Mas era de criança, não falava palavrão, nada. Mas era um conteúdo, assim, um pouco mais... Mas não era apropriado pra idade dele, né? Aí eu descobri que se você se cadastra e coloca login e senha, você consegue monitorar o que vai pra idade da criança. Inclusive, conteúdo de alfabetização que ajuda. Aí, outra coisa, mesmo que no YouTube Kids você descubra que aquele desenho tá ali pra faixa etária, mas você, de repente, não gosta, você bloqueia o canal e a criança não vê mais aquele canal. Ela continua vendo todos os outros que você... Então, assim, tem bastante recurso ali, apropriado, pra você ter um controle parental mais adequado, assim, sabe? Vanessa, você tem algumas dicas também? Então, nesse ponto, é até engraçado, porque eu sou bem chata com conteúdo. Não sei se eu sou muito referente, assim, porque eu sou bem chata com conteúdo. E vai além um pouco que a Mara trouxe aí, é mais a questão de segurança também, né? Do conteúdo no sentido de segurança, de expor a criança. Sei lá, já na época que o Luiz até tava assistindo televisão. Na época, não, acho que foi um pouquinho depois. Hoje, eu vi uma onda que teve, que era da Peppa Pig, por exemplo, que eram cenas de sexo na Peppa Pig. Era o desenho da Peppa Pig e tinha... No desenho, não era uma coisa que entrava no meio, não. Era o desenho da Peppa Pig mesmo. Era como se fosse o papai Pig lá e a mamãe Pig fazendo sexo mesmo no conteúdo, no desenho, né? Então, assim, tem essa parte desse cuidado, né? Com esse tipo de conteúdo, dessa exposição, tudo mais, da violência, inclusive, não, não, não. E tem também esse conteúdo que eu sou um pouco da linha, né? De que eu sou mais da linha, assim, realmente, do que o mundo é muito interessante. O mundo real é muito interessante pra criança, né? Então, às vezes, quando tem alguns desenhos que vão muito, por exemplo, super-heróis, eu acho que tem a parte da violência, tem a parte de que a criança quer voar, de repente. Eu já ouvi relatos de pediatras dizendo que no carnaval, que tem criança chegando com o braço quebrado, é impressionante, porque a criança se veste um super-herói e quer ficar voando, achando que vai voar, realmente. Então, a Maria Montessori também traz uma linha, né? A logosofia também traz uma linha desse conflito um pouco ali do que é real pra criança, que a criança não tem maturidade cerebral ainda, né? Então, pra identificar o que é real, o que é que não é, então, quando é que a fantasia entra. Então, nesse ponto, eu sou bem cautelosa. E a indicação que eu dou, assim, que eu gosto muito, que eu vou dar uma indicação que eu uso dentro de casa, assim, pro meu filho, que eu percebo que eu não preciso crivar o conteúdo, é um conteúdo que eu posso colocar, assim, em vários episódios que eu não preciso estar assistindo antes, sabe? Pra entender. É Daniel Tigre, não sei se alguém aqui já assistiu. Daniel Tigre, gente, é disciplina positiva total. Eu aprendo com o Daniel Tigre, eu aprendo ferramentas com o Daniel Tigre, e eu canto, eu uso, já usei várias situações músicas com o Enzo, que eu aprendi com o Daniel Tigre, e deu super certo. No momento de vira, no momento de, sabe? Deu super certo com ele, e ele, às vezes, me traz. Gosto também da Luna, era uma coisa que eu assistia bastante a Luna, uma curiosidade, e tem várias representações ali. É a mulher, né? É a mulher que vai, que é curiosa, que explora. O pai cozinha, né? Então, é uma relação interessante entre irmãos, né? Envolve também fantasia, querido ou não, porque ela se transforma nas coisas, mas é muito ela, e é nítido que ela vai se transformar em algo porque ela está pesquisando, sabe? Quando não é desenho, eu coloco muito... Como é que fala? Tipo, acústico, sabe? Bandas, assim, tipo, o Lusantos acústico, que ele beijou, de beijou acústico, eu deixo ele ouvir apresentações, assim, shows, sabe? Claro, com as músicas, né, que a gente também criva aqui, mas ele acaba que escuta bastante isso. E aqui, o que é mais livre é a avó, né? Agora mesmo, gente, estou aqui para eu gravar, aconteceu um ao rolo, para eu gravar, ele está na tela com a avó dele brincando, está brincando de carrinho com a avó dele, e então, assim, esse, por mais que seja por tela, é menos nocivo, vamos dizer assim, o conteúdo, né? O conteúdo, avó, avô, primos, amigos, é livre ali para eles brincarem e explorarem. Então, são essas dicas aí. Eu amei essa, eu amei essa sua nova modalidade aí, vovó, babá online. Amei! Total! Vou começar a ligar para minhas famílias aqui, estou precisando de uma ajuda aqui também. E, Dani, quando eu saio daqui, tem uma cidade montada lá fora. Eles brincam de Uno, eles já brincaram de Dominó, não sei como eles se entenderam, mas eles brincaram de Dominó, brincaram de Uno, distante, não sei como ele escolheu. Ele ensina tudo, ele vai ensinando, e ele dá jeito, sabe? Então, eles estão se virando lá. A gente sabe, né, que muitas pesquisas já comprovam o tanto de dano à exposição inadequada das telas, pode causar no ser humano, né, como a Ju já citou. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela também recomenda apenas duas horas por dia como tempo máximo de tela para crianças acima de seis anos, e os adolescentes também. E entre as consequências do uso acessível da tecnologia estão o aumento de ansiedade, dificuldade de estabelecer relações de sociedade, estímulo à sexualização precoce, a adesão ao cyberbullying, o comportamento violento ou agressivo, a lista é grande, né, gente? Tem transtorno de sono, transtornos de alimentação, baixo rendimento escolar, lesões por esforço repetitivo, também exposição precoce a drogas, entre tantas outras coisas bem ruins. E para os adolescentes ainda vem todo o peso da estética, do vício em si, da autoestima. Então, Ju, será que o mal do nosso século são as redes sociais e um pouquinho ou muito, né, do nosso desafio como pais, será mediar isso até mesmo a vida adulta, né? Porque até as crianças crescerem e tudo, tem vinte e poucos anos aí, né? Olha, Dani, o século está só começando, né? Então, não sei se a gente já vai conseguir dizer qual é o mal do século. Mas, com certeza, é uma parte grande da nossa vida, é uma parte importante de como a sociedade está se organizando nesse século XXI. Então, acho que, de fato, a gente vai ter que parar para pensar sobre isso muitas vezes ainda. Mas a tua pergunta me lembrou uma vez que eu vi uma palestra que estava falando sobre as mídias e o cotidiano e tal, e o cientista falou que, na década de 50, 60, quando o telefone começou a se popularizar lá nos Estados Unidos, ele trouxe uma série de recortes de jornal e de revistas da época mostrando os perigos do telefone. Que o telefone iria invadir a nossa privacidade, de que onde já se viu as pessoas agora poderiam telefonar na casa do outro e invadir. E como é que a gente ia achar os limites? Então, é muito interessante a gente perceber que as mídias trazem esse desconforto. Então, o telefone já fez isso, a televisão já fez isso e agora é o momento da internet. Claro que está tudo muito mais intenso, porque a internet agora está na palma da nossa mão, nos nossos telefones. Então, claro que o avanço foi muito severo, por isso a reflexão tem que ser muito mais intensa sobre isso. Mas eu realmente acho que é algo que veio para ficar. O importante é que a gente, enquanto sociedade, busque meios de gerar segurança dentro dessas plataformas, como a Mara falou. Então, de fato, como é que a gente vai fazer para regular a propaganda, para regular o conteúdo? Então, eu acho que o nosso desafio é encontrar esse processo. E não é só para a infância. A infância também, porque eles são mais vulneráveis, mas para a sociedade como um todo, pai, mãe, adolescente, criança, gente mais velha, gente mais nova, todo mundo tem que perceber que a internet precisa ter filtros. E a gente ainda está nesse processo de construir esses filtros. Então, por mais que pareça que a internet e que as telas estão há muito tempo na nossa vida, não faz muito mais do que 10 anos aí que a gente está nesse... Celulares mesmo, se a gente parar para pensar quando foi que eu tive internet rápida no meu celular, gente, faz pouquíssimo tempo. Então, acho que está sendo tudo muito intenso. Mas a gente tem um caminho longo aí para conseguir encontrar esse meio do caminho, para a gente conseguir usufruir de todo o benefício da internet, das telas, porque tem muita coisa boa ali. Tem muita ferramenta boa para aprendizagem, para estudo, para lazer, para trabalho. Não vamos demonizar as telas, mas a gente tem sim que usar com cuidado, a gente tem sim que pensar antes de ligar a tela. Então, acho que se esse for o mal do século, eu acho que a gente está dentro. É, pelo que a gente está vivendo, nossa senhora, né? Mas esse é o menor dos nossos problemas. Mas eu acho assim, às vezes eu fico pensando, né? Eu falo, gente, quando a minha criança que tem hoje três, quatro anos, vai fazer quatro agora, se tiver adolescente, como que vai estar as redes sociais, sabe? Porque eu vejo muitas filhas de amigas hoje que têm adolescente e elas sofrem muito, assim, de sofrimento. Aí, às vezes, eu fico me colocando nesse lugar, né? De eu, adolescente, com tudo isso e com as redes sociais demonstrando, muitas vezes, uma vida que não existe, né? Que é só um recorte. É um recorte muito bem feito, muito bem editado, mas que, muitas vezes, a gente está muito consciente para ver que aquilo ali não condiz com a realidade daquela pessoa, né? Ainda mais com o tanto de influencer que existe hoje. Então, para as adolescentes, principalmente as mulheres, deve ser muito difícil lidar com as telas hoje em dia. e no futuro, eu não sei, eu espero que as telas coisas estejam melhores. Mas, assim, principalmente, o que eu já falei com uma amiga minha que tem uma filha adolescente, eu acho que é tirar essa máscara, né? De que a internet está ali e é verdade total. Então, é a criança, né? Para a adolescente saber que aquilo ali não é verdade, que, às vezes, um ângulo, né? Às vezes, a criança quer ter aquele corpo daquela pessoa lá, da influencer, quer ter aquele cabelo, quer ter, né? E, às vezes, é filtro, às vezes, é uma edição, às vezes, é um aplicativo muito legal que a pessoa usou. Então, acho que sempre a gente ter esse papo pé no chão com as crianças, desde criancinha até adulta mesmo, né? Até com a minha mãe, ter esses diálogos do que está acontecendo é muito importante. Mas, Dani, olha, vamos pensar, vamos tentar buscar um lado positivo aí. Eu sou sagitariana e eu gosto de sempre achar o lado positivo da coisa. Quando a gente era adolescente, tinha capricho que fazia tudo o que o Instagram faz com esses adolescentes de hoje. E não tinha ninguém discutindo com a gente quão fake era tudo aquilo que estava mostrando na revista. A gente tinha os testes de comportamento e lá estava dizendo comportamento certo e errado, sabe? Então, acho que, ao mesmo tempo que hoje a gente tem uma exposição intensa dessa realidade construída para as redes sociais, a gente também tem muita reflexão sobre isso. Então, hoje, eu acho que a gente precisa construir essas ferramentas e fortalecer essas ferramentas não só com os pequenos, mas com os adultos também, porque nós também somos alvos das redes sociais. Mas eu acho que é instrumentalizar, é construir mais possibilidades da gente olhar e perceber esses filtros. coisa que a gente não tinha quando a gente era criança e a gente também estava exposto às mídias. Era na novela, no cinema, no cinema só tinha aquelas mulheres americanas, com um estereótipo físico completamente diferente do nosso aqui, do Brasil, ou vamos trazer para a nossa realidade aqui as paquitas. Olha, eu olhava aquilo e pensava assim, gente, aquele é o padrão de beleza. Eu nunca, nem se eu nascer de novo. Eu sou paquita. Eu quero ser paquita. Paquita, entende? Então, olha o quanto que a gente também estava lá exposto a outras telas, a outras mídias e não estava tendo todo esse debate que a gente está fazendo aqui hoje. Então, acho que a gente também está avançando. A gente tem que avançar mais, mas a gente também está construindo um caminho. mas, Gi, eu vou trazer uma reflexão aqui também, em cima da tua reflexão, porque foi uma que eu tive agora no final de semana, assim, sabe? Tipo, falando e eu me toquei disso, a gente conversando, muito embora, realmente, a televisão, eu também, né? Vim de uma família com televisão ligada e até hoje, minha família, meus pais, por exemplo, a televisão fica ligada direto, almoçando com a televisão ligada, assim, né? Sempre tem que ter e essa geração, né, Vanessa, é aquela que dorme com a televisão ligada e aí, se você desligar, acorda, acorda, né, minha mãe? E ainda reclama, né? Eu estou assistindo, 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 essa geração dos nossos pais. É, é desse, e eu vim daí, né? Então, eu era assim, com a televisão, então, quando eu casei e vim morar aqui, eu estou com o meu marido, eu também chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era ligar à televisão, eu não suportava ficar aquele silêncio, né? Então, eu vim construindo também esse, é bom estar no silêncio, é bom estar com meus pensamentos, é bom estar comigo, né? Sem ter aquele fundo. E quando veio o filho, mais linda. Mas o que eu quero, a reflexão que eu queria trazer em cima disso é que o quanto, e eu, a gente estava conversando, eu e o Marcelo, e mais um colega que estava ali perto da gente, e eu meio que me gabando, assim, sabe? Ah, mas olha lá em casa, eu cortei net, não tem, mas teve a cabo, não tem televisão. Gente, eu nem sei se, eu juro pra vocês, eu nem sei se minha televisão funciona aqui, eu não sei mais, porque eu acho que ela está há uns três anos sem eu nem ligar a televisão. Então, eu nem sei se ela está funcionando, porque eu não vejo mais TV aberta, nada, não sei nem que novela está passando, nem que acontece na Globo, não sei nada. E eu meio que me gabando, né? E ele falou assim, mas agora piorou, porque pelo menos antes tu tinha uma hora, né? para sentar na frente da televisão. Agora o celular, até dirigindo, até dirigindo, a gente está vendo vídeo. Então, pelo menos a televisão, tu tinha a hora da nove, ela era de, a hora das nove, né? Que ia até as dez, que horário, de nove às dez, eu assistia a nove, o Jornal Nacional, era oito e quinze, de oito e quinze, às nove horas, tu tinha um jornal. Tu tinha um horário ali, agora tu está no banheiro, tu está vendo tela, tu está dirigindo, tu está vendo tela, tu está no restaurante, tu está vendo tela. É tela, é tela, é tela. Então, ao mesmo tempo que a gente saiu da televisão, eu acho que a gente foi para um lugar que teve uma facilidade de aumentar a quantidade da gente. Então, por isso que a gente tentou se policiar ainda mais. Mara, quando uma criança, um adolescente, até mesmo a gente fica muito tempo em tela, a gente acaba se privando de fazer outras coisas mais interessantes, ter outros estímulos. Quando a gente fala de bebês e crianças, então, a gente perde aí um momento muito crucial para estímulos essenciais para o neurodesenvolvimento. A gente fica esgotada quando não tem tela, mas a gente precisa se policiar para conseguir dar esse exemplo. Sim, eu acredito também que assim, a gente tem que se voltar também para os nossos afazeres diários, porque o tempo de tela, ele acaba roubando isso da gente, como a Vanessa falou aí. E assim, por exemplo, quando eu tirei esse tempo de tela noturno, porque o prefeito passou aqui, pegou tudo e devolve só no outro dia, o meu celular também foi embora. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer tarefas, porque assim, o ser humano não foi feito para ficar parado, né? Então, a gente naturalmente procura outras coisas para fazer. aí eu fui dobrar roupa, fui abrir gaveta do Samuel pegar a roupa que não serve mais para ele e pus já no saco para fazer doação, para separar para outro dia. Então, acho que é assim, mas vai do interesse também, né, Dani? Porque tem mãe que não é o momento dela se preocupar com isso. Eu lembro que quando o Samuel era pequenininho, a tela era fundamental para eu ficar falando com as minhas amigas, no grupo, rindo, rindo da desgraça da outra também, porque estava todo mundo na desgraça, o bico, pelo menos o meu bico não estava rachado, da outra estava e a gente ia se ajudando. Então, assim, é um momento. O meu estava lá, nesse grupo aí. Nesse grupo aí. O meu? Eu estava esforçado. Então, assim, então era um momento, assim, que enquanto eu estava amamentando, que eu não podia nem me mexer, a tela era fundamental para mim, né? Agora, aí, assim, a criança vai crescendo, ela vai tendo outras necessidades, então você tem que escolher, você quer ficar com o seu filho naquele momento que ele está ali em casa, que é o seu momento, que nem o meu momento com o meu filho é de manhã, a manhã inteira é minha e dele. Então, assim, eu vou ficar na tela e a gente fica na tela, a gente fica aparecendo, assim, vocês sabem, quando a gente sai para jantar com alguém, agora não mais, né? Por conta da pandemia, mas vocês já vivenciaram, gente, que você não está com o celular e a pessoa está no celular, nossa, é horrível, se sente, assim, tipo, abandonada ali no rolê, né? E se, por acaso, precisar também mexer no celular, faz esse filho só um minutinho, que eu só vou responder aqui um ok, ok rapidinho, né? Dá um ok ali para a pessoa, a pessoa perceber e pronto, acabou, e estipular seus horários. E, além disso, estipular os horários para você, para você, sabe? Gente, o celular, ele rouba a nossa vida, né? Ele acaba roubando ali. Eu bato sempre nessa tecla, nessa tecla de que a gente tem que estar consciente, né? Ponto. Se você está consciente do que está acontecendo, está ótimo, né? Eu me policio bastante aqui, porque eu trabalho muito, né, com a internet, essas coisas, e aí, acaba que muitas vezes eu estou com as crianças e eles brincando, porque eles gostam muito de brincar sozinhos, e eles brincando sozinhos. Eu estou aqui trabalhando, respondendo alguém, mandando e-mail, fazendo postagem, às vezes sai postagem errada, porque um grita, aí eu esqueço, escrevo errado, sabe? As coisas assim, essa semana eu até falei para aquela filha de cáudio, eu estou burra, burra, burra. Mas não é essa a questão, né? A questão é que eu não consigo, não, nunca consigo, gente, parar assim, agora é meu momento de trabalhar. Então agora eu vou fazer essa postagem. Se vocês olharem no Instagram do Guia Parental, todas as minhas postagens são feitas com a mão aqui e uma criança do outro lado, entendeu? Ou amamentando, dando comida, ou fazendo comida. Então assim, é muito difícil a gente ter essa consciência de parar tudo e falar, não, calma, vou desligar meu celular. Então acho que é bem importante isso, né? A gente estar consciente do que está acontecendo para não ficar engolida. Igual quando você começa a comer demais, eu já tive muito isso quando eu fiz o meu mestrado, eu comia demais, eu engordei 10 quilos. E aí eu percebi que eu comia sem pensar que eu estava comendo. Então é esse que eu acho que é o pior problema que a gente como ser humano, tá? Não, mãe, não. Ser humano tem. É a gente fazer as coisas sem estar no pé no chão, na consciência. E Vanessa, para a gente finalizar, antes de me fazer a pergunta, só para complementar o negocinho que você falou aí que eu achei bem importante, você falou que estava postando, né? E com o filho ali. E eu me vi muito agora também assim, e traz também uma outra fala da Ju, que em certo ponto também, os filhos, por exemplo, a gente é exemplo, é com a tela, né? A gente é exemplo. Mas eles também têm que entender que muitos dos nossos trabalhos estão nas telas. Então, por exemplo, eu, muito embora o Enzo que também não tenha, não fique na tela nem nada disso, ele me vê muito na tela. Mas a mesma coisa, por exemplo, eu li, eu acho que foi no Telas Sem Cautela, não, aquele livro, Telas com Cautela. Sabe aquele livro? Eu acho que foi nesse livro que eu li, eu não me lembro de que foi que eu li, que fala justamente, faz uma comparação. Por exemplo, nossos filhos, eles veem a gente dirigindo, né? Mas eles não vão dirigir porque não é pra idade deles dirigirem. Mas a gente está dirigindo. Então, as telas também, depois que eu li sobre isso, eu falei, cara, eu só preciso avisar pra ele, filho, a mamãe agora vai estar aqui com você, a mamãe já teve o meu momento com você, mas a mamãe precisa estar com você e precisa trabalhar ao mesmo tempo. Então, acho que o principal aqui do programa pra gente finalizar é isso, né? Você ter esse diálogo com a criança, com o adolescente e ter a consciência do que são as coisas, né? Tanto consciência das redes sociais, quanto consciência do que é por trás disso tudo, né? Porque a gente ficar só, assim, fechado e manipulado e deixar que as nossas crianças, nossos adolescentes continuem nessa manipulação não faz bem pra nenhuma sociedade, né? Pra nenhuma sociedade. Então, Vanessa, pra gente finalizar aqui, você acha que a educação parental, ela ajuda, né? Muitas famílias, com certeza, mas também pode ajudar a reestruturar esse convívio que a gente tá tendo agora por conta da pandemia e também dar algumas ferramentas pra gente conseguir driblar as telas, né? Ou o excesso de tela. Você poderia dar algumas orientações gerais trazendo um pouquinho alguns conceitos? Então, eu acho que a educação parental ajuda. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar a educação parental, a parentalidade, a gente acaba também estudando sobre desenvolvimento infantil. E aí, quando você vai estudar o desenvolvimento infantil, você começa a entrar nesse ponto de atenção, concentração cognitivo. E aí, a gente entende o quanto que a tela pode ser nociva nisso, o quanto pode apapalhar o som da noite. Então, todo esse contexto, todos esses temas estão dentro do desenvolvimento infantil. Então, quando você estuda sobre parentalidade, você acaba também tendo conhecimento sobre isso. E quando a gente tem conhecimento, a gente freia mais, né? Porque a gente, opa, a gente sabe, a gente faz a escolha consciente. E quando a gente faz a escolha consciente, ela começa, aquelas coisas que não são tão legais acabam sendo exceções. Porque a gente sabe, opa, vai danificar, grosso modo, tá? Vai danificar o cérebro do danseio, ele vai ter um teste de atenção, ele vai ter, enfim, que tem estudos que comprovam, tem estudos que não comprovam. Mas, enfim, quando a gente começa a entender que pode sim ter danos, a gente começa a dar um freio. Então, não é a lá vão ter, né? A gente dá um freio. Então, eu acho que entender mesmo sobre isso, porque é muito interessante, por exemplo, tem muitos pais, inclusive essa semana, teve uma seguidora que veio me perguntar sobre a criança com falta de atenção e tudo mais. Mas quanto tempo de tela talvez esteja? Porque a própria tela, o que acontece? A tela, ela tem muito brilho, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso na tela. Num episódio de 10 minutos, o super-herói salva o mundo. Sabe? Então, é tudo imediato, é tudo pronto, entrega agora, é assim que acontece. E eu acho também, assim, os programas pra bebê, tipo de abecedário, às vezes a gente escuta algum que eu falo, gente do céu, como assim? É ABCD, HG, HJ, HG, você fala, meu Deus, o que é isso? Como é que eles fazem? É muito rápido, né? Como é que as crianças vão aprender alguma coisa com os programas do SIM, né? É um bombardeio, né? É um bombardeio de informação, de cor, de estímulo, de movimento, de som, né? De barulho, de som. E aí, o que acontece? A criança começa a ficar, a criança começa a ficar ligada nisso, né? Ela começa a ficar acostumada com isso. Aí, quando você dá uma caixa de papelão pra criança, não tem cor a caixa de papelão. isso não é interessante. Eu quero aquilo que faz barulho, não tem cor, não tem som, né? Então, eu quero aquilo que grita comigo, eu quero aquilo que tem muita luz, que tem movimento. Uma caixa de papelão não tem luz, não tem movimento, não tem cor. Eu preciso dar o movimento pra caixa, eu preciso dar a cor pra caixa, eu preciso dar o som pra caixa. Mas a criança tá o quê? Sentada na televisão só recebendo, ela não dá nada pra televisão. Então, e aí é aquela manhã, ah, mas meu filho não brinca sozinho. Ah, o meu filho não fica quieto, meu filho não fica na frente, num restaurante tranquilo. Mas é porque também ele tá querendo esse estímulo todo, que a televisão vicia nesse estímulo, né? O cérebro vai pra ali, busca esse estímulo. Uma vez que ele tá tendo esse estímulo, ele vai buscar sempre esse estímulo. Então, a gente precisa realmente, e eu também falo uma coisa que é bem interessante, que eu notei muito nesses meus acompanhamentos, é que quando a criança tá na tela, isso também vem da Montessori, vem da logosofia. O quanto que elas vão perdendo esse interesse pelo mundo. Pelo mundo real. Então, por exemplo, uma criança que não estaria na tela, não tem convívio com ela, é muito mais fácil. Eu não tô dizendo que é certo, tá? Que isso vai acontecer. Mas tem a probabilidade, né? Pode ser uma criança que tem muito mais facilidade de observar os detalhes, de ver uma formiga, de ver o processo inteiro da formiga saindo de um lugar e indo pro outro, carregando folhinha. Ela consegue encontrar na natureza, a natureza consegue roubar a atenção dela, ela consegue estar penetrada, um penetrado ali na natureza, sabe? E aprender com aquilo, e porque a natureza tem muitas cores. Mas não dá pra comparar uma cor do, sei lá, do ambiente, uma paisagem, com uma televisão, que é cor assim, ó, o tempo todo. E a dica que eu dou pra gente ir mamando é uma dica que no início é muito mais difícil. Sabe aquela situação assim? Pra gente cair num vício, já é assim. E pra gente sair dele é assim. E assim, ó, e pra gente cair num vício, geralmente a gente cai num vício porque a gente tava mal. E aí pra sair do vício, exausta, vamos dizer assim, a gente tava exausta. E pra sair dele, a gente vai ter que ficar mais exausta do que quando a gente entrou. Mas é por isso que eu digo, pensa antes de dar. Porque pra tirar, vai exigir muito mais de você. Isso acontece também, Dani, que é bem interessante eu trazer aqui, sobre a irritabilidade. Às vezes a gente dá tela porque a gente não quer lidar com alguma frustração, mas quando a gente tira a tela, a criança fica mais irritada do que quando tava antes da tela, porque causa uma irritabilidade muito grande na criança. Esse excesso de estímulo, né? Pelo sistema sensorial dela, que fica desequilibrado ali. Então ela fica extremamente irritada depois. E às vezes era muito mais fácil eu ter perdido 10 minutos conversado, negociado aqui, do que depois ficar uma hora de choro, porque que é tela, que é tela, que é tela, ele fica muito mais birrento, passa o dia inteiro birrento por conta desse excesso de estímulo. Eu, antes de engravidar, eu falava, meu filho nunca vai assistir tela. Deu oito meses, eu já tava lá com a tela, porque... Ó o cuspe, ó o cuspe. É, não, o cuspe, é uma onda de um mar inteiro, tsunami que cai na nossa cabeça, porque, nossa, é muito difícil você driblar a tela, né? Muito. Mas, gente, nosso programa hoje foi muito legal, gostei muito. Vamos nos despedindo aqui, muito obrigada pela audiência. Se você quiser deixar a sua opinião, também diz aqui nos comentários, como é que tá aí o uso da tela, né? Porque, igual a minha amiga lá, radical, só ela que eu conheci na vida, então, a maioria todas usam e abusam mesmo. Então, se você gostou do programa aqui, deixa o seu like. Elenco, como sempre, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Nós voltamos, dia 13 de abril, às 9 horas, com o episódio Sono Saudável, do Nascimento à Vida Adulta. Porque a gente não quer nunca, assim, só trabalhar, né? Um assunto de uma fase só, porque a gente... Não tem jeito, né, gente? As nossas fases vão até a gente morrer. Do nascimento à morte, é quase as mesmas orientações, né? É o mesmo assunto. Então, muito obrigada e até mais. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.